Globo. Fala aí, Carlos. Eu? Sou eu, sou bala, sou bala. É, essa galera aqui vai ser massa, não vai? Essa galera aqui vai ser massa, não vai? Vai, sai bala, sai bala. Agora, uma paqueta já renovou. Nossa, o cara já começou. Eu nem sei que aquele cara, aquele cara foi do nada, mas bora jogar. Eu vou ser vermelho. Ah, ok, eu quero ser vermelho. Você é verde, hein? Você é verde. Você é verde, você é verde. Uma vaca. Mano, você é de boa. E galera, eu quero fazer, galera, um PVPzinho. Mas aquele cara aqui. Olha, eu ganhei um salto, eu ganhei um salto de turbinado aqui. Aquele cara aqui, então eu não faço a mínima ideia que você ganhou. Cachorro! Deu o cachorro aqui. Ah, é merda, é merda, é merda. É o nosso cachorro. Bota pra trabalhar a carinha. Ah, não, não. Ah, não. Superfist não, não. É, galera, vamos pra jogar aqui. Bota aqui pelo menos, né? Ai, nossa. Ai, vou morrer. Nossa, me matou. Eu não sei se ela não se jogou, vamos embora. Ih, morri de novo. Nossa, não. Agora eu morri feio. E eu não entendi. E ainda não entendi. É, parece que não se bugou aqui. Que esse cara tá aqui. Calma, eita, peraí que a transmissão parou. Não, parou não. Eu ganhei um enderchat. Outro enderchat. É, parece que não vê nada. É, parece que não vê nada, vai ser enderchat. Lucas? Olha aí. E aí, galera, agora é o que vocês estão me vendo. Nossa, agora é o que vocês estão me vendo. Ah, galera, pronto. Agora é o fim. Bom, aquele cara tá ali. Meu Deus! Eu faço a mínima ideia que não seja ele. E quando acaba aqui, eu vou quitar o outro jogo. Porque eu não sei quem é ele. Olha aqui, eu disse que não. Mano, olha como eu morri, velho. Isso aqui, como é a produção? Deixa eu perguntar ali. Amanda, a live tá de boa? Dá pra ver o meu vídeo de boa? Dá pra ouvir, Carlos? Dá, não. Oi? Dá. Dá, Amanda? Mano, não dá pra ver nada. Não tô vendo nada aqui desse botão. Nossa. Ah, não, velho. Não, não, não. Peraí, tem uma coisa bugada aqui, velho. Eu não tô vendo botão nenhum. Eu tô preso, ajuda. Ah, achei o botão. Nossa, dá pra ver o botão. Beleza. Não, velho. Tem um cara aí. Não sei por que esse cara entrou nesse jogo, velho. Também não sei não. Mas eu vou... Deu o quê? Deu o quê? Dá pra me vir? Ah, eu caí, velho. De novo, não. Nossa, eu quase caí com aquele viagem. Eu vou muito derrubar, cadê? Nossa, que... Nossa, que... Ai, que gente do caramba. Não, não, não. Não, não, não. É mentira. É mentira. Não, não. Quando eu fiz isso? Carlos, nós temos um pacto. Nós temos que matar aquele cara lá. Sério? Fério. E eu não sabia porque eu estou no que... Não sei se eu sou vermelho, mas... Tô falando da coisa. Ai, ai, ai. Ai, eu tô te matando. Tô, que cor? Tô, mãe, é longe. Eu sou verde. Eu não tô te vendo. Ai, 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 ai. Eu tô morrendo. Dá pra ver caso? Dá pra ver caso? Não. Como assim? Eu morri. Dá pra ver ele lá? Hã? Dá pra ver a voz dele? A voz dele, tem que ter pra ver? Ah, eu perguntei a voz dele. Não, eu perguntei a voz dele. Não, eu tô nem falando, na verdade. Eu tô aqui calado porque eu tô morrendo. Não tô enxergando nada. Eu vou me dar uma metade aqui. Eu perguntei a voz dele pra vocês aí. Galera, eu ganhei um lock block. Como é que eu gasto aí em quarentena em casa, mano? Eu estou... Tô vendo nada. Tipo, já vou ver vídeo. Bastante vídeo pra vocês. Aí eu faço nada. Eu tô com um blind. Eu ganhei uma vez. Tô ganhando o jogo, mãe? Não. Eu tô com um blind. Nossa, eu não sei. Segunda. Espera aí, não. Cara, eu preciso só matar. Vou matar aquele canhão. É que ele tem que me chocar muito. Puto. Ele caiu, eu tô forçando a testar com esse cara, hein? O cara me chocou. Feitou, sua merda? Feitou? Nossa, ele peitou. Nossa, ele peitou feio. Nossa, fica um bagulho. Não, não vai ficar com um bagulho não. Não, não vai ficar com um bagulho não. Não, não vai ficar com um bagulho. O que que houve? O que que tá acontecendo com o servidor? Eu não tô entendendo. Eu acho que se eu querer abrir o... Meu Deus, velho! Mano, se eu querer abrir o servidor público. Esse cara aí tá todo mundo entrando. Não! Outro cara também. Outro, tipo, o outro alerta que evaporou do mundo. Não é agora que o cara vai empagar. Não é agora. Ele vai empagar na próxima. Agora ele empaga. Cadê o botão? Cadê o botão? Essa é a parte aqui do botão, que eu acho que eu atingi o vídeo. Ah, não. Não, não. É uma... É uma... É um bloco difícil aqui. Oda, Lucas. Oda, Lucas. Eu tô com ele. Não, não. Não, saia. Não, saia. Penta aí, sua merda. Penta aí, sua merda. Penta aí, sua merda. Ah, que raiva! Pera aí. Nossa, eu matei o cara. Nossa, do... Valeu, galera. Todos vocês acreditarem em mim, mano. Nem eu sabia que isso era possível. Eu ganhei aquele cara, mas eu ganhei. Agora ele vai me muito puto, parte mais de mim. Eu tô com muito dinheiro. Você ganhou? Por quê? Eu ganhei. O cara eu ganhei. O cara eu sou a besta da metadeira que tu vai ver. Eu ganhei. O PVP. Mano, outro cara entrou. Não, eu vou sair. Tchau. Não, foi não. Já saí. Por que tu saiu? Porque o cara não quer mais, não. Por quê? Tá ganhando muita gente. Não tem tipo... Mas esse é o objetivo. Tem muita gente. Mas eu quero mais, não. Quer jogar outro modo. Sabe o que você quer? Ei, sabe o que você quer? Uma live stream? Sabia. E você não pode sair de uma live stream? Nossa, agora é sério. Não, agora lotou de galera. Nossa, agora tem muito de isso mesmo. Não, não. Faz nota live stream aqui naquele momento. Quem tava jogando? Nossa, não. Galera, não. Galera, é... Tipo, será que tem como banir esses caras aqui? Ban, ban, não. Eu vou ver se tem como banir. Não, tem como banir. Não tem como banir. Então, eu vou tá fechando o mundo. E reabrindo. Aí tu entra, beleza? Saiu, saiu? Saiu. Nossa, velho. Bota no modo que a gente tava jogando naquele dia, que a gente já ganhou ontem. Não, porque o foco do vídeo é luck blocking. A gente pode mostrar outra coisa. Não, bota outra coisa. Bota aí. Doutor Suivado, sei lá o quê. O mundo foi rival. O bom mundo foi rival. Cadê? É bom, beleza. É, bota o mundo. Isso aqui com o nome escrito aqui, que eu... A gente perdeu completamente o foco. O foco do vídeo é a gente gravar uma corrida lucky block. Mas aconteceu aqui, o fervido ficou aberto e eu acho que eu deixei aberto de novo. Ah, beleza. Somente jogadores que eu sigo. Que foi a casa mesmo. Então, eu sou... É só eu, foi. É só eu, eu sou lá. É só ele, é só ele. Se acha, ele sai, ele sai. Não, mas tu vai ter que sair do ele. Eu não tô conseguindo entrar. Acabei de chegar. Ah, deu, 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 deu. Deu. Não entrou na hora? Ah, não, filho. Ah, não. Tá gravando? Tá gravando? Eu tô gravando... Não. Eu tô só gravando uma leve estímulo pro YouTube. Só isso. Não tô gravando não. Ah, tá porque eu já... Eu vou chamar minha cachorra aqui. Pera aí. Ah, não acredito. Para! Falta aqui, vai. Vem cá. Direga o microfone pelo menos, se tiver como. Vem cá o dão. Vou faltar aqui, gata. Viu demais, sabe? Viu demais. Viu demais. Viu demais. Eu te vi de avião. Ah, tá aquele meu... Meu colega. Olha, vai lá no canal, se inscreve lá, dá like. E é só isso mesmo. Meu, que... Daqui o fone, galera, que tá na canal do carro, velho. Vai lá. É um canal muito mais. É isso mesmo. Tá bom. É um canal até aquele aí que eu vi uma... Ele posta gacha life. É isso mesmo. Tá bom. Será que eu tô querendo todo mundo aqui ainda? Não tô querendo não. E galera, ali lá, tá? Quem já tá... Já, não sei, já é o trailer logo do... Do vídeo já. Tá perto de sair já. Tá perto de sair no mês que vem já. Que é tu? Eu tô doendo no mundo não, tu sabe? Oi? Que é tu? Tu doendo não. Eu vou entrar ainda agora. Eu tô aqui, que eu estou construindo uma cavinha pra mim aqui, né? Não, não, não. Não vai conselhar não, hein? Ô, tu vai entrar aí. Construindo um cercadinho. Tem que minerar, tem que minerar. Ó. Pra fazer cê, não pode, não pode fazer carro agora. Então, aqui vai ser basicamente uma série suvalvo aqui no meu canal. Que vai ter carro. Uma série suvalvo. É. É, tá aí que será. Mano, eu queria deixar seu like. Porque, tipo, aqui é live, aqui é live, mas eu quero fazer uma máxima live. É like, deixa like, então. Depois se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra perder o vídeo novo aí, bom, hein? É. É vídeo novo, é vídeo bom. Vídeo novo, é vídeo bom. Ó, eu vou... Se perder o vídeo não é bom, não. Se perder o vídeo não é pra estar bom, não. Foco eu vou fazer aqui mesmo, né? Foi um cercadinho mesmo. Foco aqui por causa dos móveis. Os móveis de mim, por verdade. Porque, mano, foco eu tô vendo ali, tem uns 400 de vídeo. Olha aí, torcendo ali, ó. Aí, torcendo aqui, ó. Aí, torceira? Aí, torceira? Aí, torceira? Como assim? Aí, torceira? Aí, torceira? Aí, torceira? Aí, torceira? Aí, torceira? Aí, torceira? O Mc do Mel ali, ó. O Mc do Mel. Que morreu de coronavírus, tá ligado? Aí, ali, ó. Ele tá vindo lá. Nossa, cara. Você é muito engraçado. Você é muito... Aí, ó. Ah, foi bom, cara. O fracarinho... O Mc do Mel! O Mc do Mel morreu. Mano, o Bívio ficou... O Bívio ficou... Aí, Fé. O Bívio tá aqui! Eu vou morrer! O Bívio fugiu totalmente do rumo. Que é fazer uma corrida Lucky Block. Aí, eu sou bando. Ah, tem um subizinho pequenininho me atacando. Sai daqui. Ataqui, 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 ataqui. Mano, eu tô me ouvindo duas vezes lá. Eu não sei porquê. Acho que... Bom, eu vou fazer pra mim. Não vou mais picar o ataquezinho pra mim. Não, mas você é zoeira. O Mc do Mel não morre, não? O Mc do Mel, mas eu estou muito forte, mano. Eu estou muito forte. Peraí. Picado. É, o Mc do Mel. Picado. Tô vendo uma coisa aqui. Também tá vendo uma coisa aqui que tá pegando fogo. Caraca, velho. Não sabe o que eu achei. Nossa. É pra... É um portão. É um portão do Néder. É lava. Eu morri. Não. Não, tinha um bloco. Não, tinha um bloco de lava e ele caiu. É um portão do Néder. Pode vir aqui. Tá tabelhando aqui, ó. Se eu achar fácil. Eu não pular, não. Vem pra cá. Vai brincar com a nova aí, tá vendo? Olha, até tem mim que eu tô vendo aí. Ah, eu tô vendo, tô vendo. Você vai pra aqui, na verdade. Cuidado. Ó, tu caiu aqui. É o único bloco que tinha. Tá aí, ó. Tá botando o Néder. Falta só completar. Falta aqui. Esse bloco aqui que é um novo bloco de lava e... Mano, eu tenho meio coração de vida. Por favor, não me toca. Eu tô com meio coração. Por favor, não me toca. Por favor. Sabe o que eu achei? Eu achei uma bola encantada. Bota no baú. Bota no baú. Bota no baú. Bota no baú. Não. Bota, por favor. Bota no baú. Bota no baú. Bota no baú. Isso aí. Bota no baú, por favor. Beleza, bota no baú. Tudo, bota tudo, bota tudo. Tudo no baú. Bota no baú. Olha o maluco. É tudo, 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 tudo. Tudo, tudo, peraí. Bota no baú, peraí. Bota no baú, peraí. Bota no itens também. Tudo que é meu. Ai, meu Deus. Eu vou pegar só o que é meu. Só o que é meu que eu pego. Me dá uma mapa, por favor, meu mapa. Me dá pra ver a bota como é? Deixa eu ver como é a bota. Não, fica pra ver como é a bota. Bota no chão. Bota no chão pra ver como é. Não dá, não dá, não. Adianta. Não. Fica pra ver como é, vai. Eu tô usando já. Fica pra ver. Fica pra ela, protege. Vai, adianta. Ela é protege quando é explosões. Ei, aprende aqui como é que faz. Viu? Eita. Eu tô bugado. Não tá indo, não. Aqui, ó. Isso é o que eu fiz. Abra, aprende como é. Aqui, ó. Aprenda como é que faz. Aqui, ó. Ei. O quê? Aprenda como é que faz. Quem já aprendeu? Ai, bota aqui balança o braço, maluco. Eu quase. Terminar de fazer o meu cercadinho. Bora, bota, 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 bota. Deixa eu ver esse mapa aqui como é que tá. Tu pegou outro mapa que tinha no chão? Tinha um mapa no chão. Eu peguei. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Desculpa. Ai, me bateu. O cara chega na minha frente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, vem cá. Olha aqui, olha aqui. Mami, galera, que eu ia tipo... Tá gravando vídeo com a... Ai, me bate, não. Perno. Perno. Perno, pernamba. Eu não tô, não. Eu não tô, não. Eu tô, eu tô fazendo as minhas coisas. Fazer as minhas coisas boas. Seja zoando, tô fazendo as minhas coisas boas. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu tô falando que eu vou奮ar. Eu tô falando que eu vou奮ar. Eu tô falando que eu vou奮ar. Obrigado.